Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra abrir caixas no CSGO.net, papi. O CSGO.net é o melhor site de abrir caixas de skins de CSGO, fazer aprimoramento, fazer contrato, aqui dá pra você fazer de tudo. E usando o meu cupom promocional você ainda ganha 40% de bônus em cima do seu depósito. Vou explicar agora. Você entra aqui no CSGO.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional CALVO, C-A-L-V-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito, fechou? Então tipo, se você depositar 100 dólares, você vai receber 140, simplesmente por usar o cupom salvo. Saulão, a única vantagem que tem de usar o cupom CALVO é ganhar os 40% de bônus? Negativo, meu querido. Você usando o cupom CALVO ainda participa do sorteio mensal e o sorteio mensal do mês de fevereiro são simplesmente 10 facas fade. Isso mesmo, 10 facas fade. Saulão, como participa? Que eu tô interessado, eu tô interessado, como participa? Você vê aí na descrição do vídeo e aqui tem presente mensal do mês de fevereiro. Clica nesse link, pumba. Clicou no link? Vai redirecionar pro meu site. Aqui no meu site tem o sorteio das 10 facas fade. Como é que funciona o sorteio? Cada dólar que você depositar no CSGO.net é uma chance de ganhar. Ou seja, se você depositar 10 dólares, você tem 10 chances de ganhar. Por que eu fiz isso? Porque no sorteio antigo, a galera ao invés de depositar 100 dólares de uma vez, no mesmo dia depositava 100 vezes pra ter 100 chances de ganhar. E acabava ficando desproporcional com a rapaziada que realmente depositava 100 dólares de uma vez. Então, essa é a forma mais justa e fácil pra rapaziada que deposita mais. E também a rapaziada que deposita um valor menor vai ter a chance de ganhar também. Saulão, já vim aqui no CSGO.net, depositei usando o cupom calvo. O que eu preciso fazer agora? Você entra no link que tá na descrição, faz o cadastro aqui no site, clica em participar. Aqui você preenche as suas informações, coloca o valor que você depositou em dólar. Então, se você depositou 10 dólares, você vai colocar 10. Se você depositou 100 dólares, você vai colocar 100. Se você depositou 1 dólar, você vai colocar 1. E aí, aqui você manda a print do depósito. Pronto, pronto, já tá participando. Coisa fácil, né, velho? Aí você entende aqui que se você mandar o mesmo depósito várias vezes, você vai ser eliminado. Por exemplo, se você depositou 100 dólares uma vez e preencheu o que depositou 35 vezes 100 dólares, vai ser eliminado. A gente consegue verificar tudo isso. E são simplesmente 10 facas feitas de premiação, irmão. É muita coisa. Então, já cola lá no CSGO.net e usa o cupom calvo. Outro diferencial do saulão. Tá vendo aqui o CSGO.net? Tem coins do lado e dólar do outro lado, né? Só que quando você entrar no site, não vai estar dessa forma. Vai estar desse jeito o site. E a gente fica pensando, pô, saulão, como assim? Por que que tá desse jeito? Irmão, é a extensão do saulinho, irmão. A extensão do saulinho faz com que o site se converta em dólar ou euro. Você pode escolher aqui euro também, tá? Aí você vem aqui, ativa a extensão e o seu site vai converter para dólar. Saulão, como eu faço isso? Aqui tá na descrição também, papito. Extensão Profit Helper. Pumba, clicou aqui, adiciona no seu navegador. Já era. Bom, guys, vamos começar abrindo umas caixinhas aqui, como quem não quer nada. Vamos começar abrindo 5 caixas do falenzão. Ai, meu Deus, vai, meu Deus, vai, meu Deus. Pronto, 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 já baixei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, que o conforme de Asimov, Leonor, ok. 180 dólares já, vamos vender, ó. Já estamos com mais de 1.000 dólares de brinches de saldo aqui, velho. Vamos abrir mais 4 do falenzaço. Opa, mais uma, ok, ok, ok. Tá, 72, ok. Agora, guys, vamos fazer o seguinte, vamos abrir duas caixas de facas. Vai dar 500 dólares. Duas caixas de facas, animação. Tem um bugu aqui, ó, não tá mostrando as facas. Mas tem um nome embaixo pra gente ver qual que é. Vamos lá, vamos lá. Ursos Feige. Ok, a Ursos Feige é muito boa. 334, só que acabou que não compensou porque a outra veio muito ruim, velho. Tô querendo pegar umas skins Doppler, velho. Essa Ursos Doppler, a gente ganhou uma pro Fatzão ontem. Quem assistiu a live, tá ligado? Vamos tentar essa Gucci, ó. 45%. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora essa Fade, velho. Vamos jogar pra uma Karambit. Karambit Doppler. Fé em Deus. Parou, 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 parou. Tá lá. Karambit Doppler de 667 dólares. Tô falando, papito. Vem com o rei do profite. Vem, 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 vem. Vamos tentar mais algumas faquinhas Doppler aqui. Mas vou tentar essa Ursos, velho. Vou tentar essa Ursos aqui, mano. 33% de novo. Foi, foi, foi. Fé que a Ursos vem. Vamos tentar de novo. Só que vamos tentar a Ursos mais cara. Vai que a mais cara vem. Eu não sei qual é o diferencial, mas tá lá. Tá lá. A mais cara veio, papito. A mais cara veio. A gente ainda tem 328 dólares pra tentar mais alguma. Mano, vou meter o louco. Butterfly. 17%. Já foi. 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 Irmão Butterfly Doppler. Galera, simplesmente Karambit Doppler, Ursos Doppler, Butterfly Doppler, totalizando 2.200 dólares. Vamos torcer pra todas elas virem Phase 4 ou Phase 2. São os dois melhores patterns pra Doppler, na minha opinião. E claro, tem as mais caras, né? Ruby, Safira, Black Pearl. Aí ia pedir demais, né? Aí ia pedir demais. Vamos começar solicitando aqui. Vou solicitar primeiro aqui a Karambit. Chegou a Karambit. Pouco usada. Tá bom, vamos ver. Mas eu acho que essa vai de base. Hum, pior que tá linda. Phase 4, velho. Clote 0.07. Atene. Maravilhoso. Phase 4, pá. Bonitaço, tá ligado? Ó, bastante azul. Porém, velho, é uma Minimal Air. Qualquer Doppler Minimal Air é mais difícil a comercialização. Eu tenho muita skin foda. Porém, eu sei que se um dia eu estiver precisando de grana, isso aqui é minha reserva monetária, né? Minha reserva financeira. Então, por exemplo, eu pego uma Butterfly dessa vendo. Eu pego uma Falcon Blue Gem dessa daqui, eu vendo. Vai ser difícil achar uma Doppler Minimal Air aqui no meu inventário, saca? Porque é difícil comercializar. Eu acho que eu vou recusar ela com uma dor no coração. Mas, recusei, velho. Eu vou vir ela lá pro site. Já vamos solicitar aqui a Ursus de uma vez. Aí, a Karambit voltou pro site. Sendo assim, vamos pegar agora a Ursus. Verificando? Confirmou, God. Agora, só esperar chegar a faquinha. Aí, guys, uma nova notificação de troca. O quê? O quê? Não. Não pode ser. Irmão, isso aqui é uma Safira. Irmão, como assim? Como assim? Eu nunca, eu nunca peguei pedindo uma Doppler no CSGO.net uma Safira. Meu Deus, quem depositou uma Safira achando que era uma Doppler normal, irmão? Irmão. Eu quê? Velho, isso daqui provavelmente alguém depositou, sei lá, que não manja do mundo da skin. Falou, pô, eu tenho uma faquinha aqui, uma Doppler. Vou depositar. Depositou, só que era uma Safira, velho. Eu tô em choque. Aqui, ó. Trocável após 2 de março. Acabei de aceitar essa faca. Isso aqui vale fácil. Mais de 3.500, 4.000 dólares, irmão. Eu não sei exatamente quanto tá valendo hoje. Mas a última vez que eu vi era por volta dos 3K. De 3K a 4K, velho. Eu nunca tive uma Ursus Safira. Vamos ver então essa Safira, velho. Eu não tô acreditando até agora. 5, 4, 3, 2, 1. Meu amigo, é uma Safira mesmo, velho. Mano, eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. Meu Deus, é uma Safira, irmão. Meu amigo. Puta que pariu. Pera aí, deixa eu ver quanto que vale uma Safira. Pera aí. Ó, tá aqui recebido. Isso aqui é no preço que eu vou receber em dinheiro real, tá, guys? A mais barata em dinheiro real está sendo vendida por 2.000 dólares. Agora vamos ver quanto ela vale em itens. Caso eu queira vender ela em troca de outros itens. Fazer uma troca, por exemplo. Vamos ver. Peguei um site que todos vocês conhecem. Tradelock de 7 dias. É a minha faca, ok? Doppler Safiri. Realmente aqui, ó. Patrim 243. Exatamente o patrim da minha. 3.381.53 dólares. Ai, Saulinho, é mentira. Ó, editor, censura o site que eu vou mostrar direto do site, mas censura todo ele e deixa só a Safira sendo mostrada. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No site. 3.381 dólares. Ah, eu vou deixar essas outras duas Dopplers aqui, velho. Depois eu vejo o que eu faço com isso aqui, porque... Você tá maluco? Eu tô em choque pra caralho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até fazer mais uma coisa aqui rapidão. Vou vender essa carambite. Vou tentar pegar algumas facas pra sortear pra vocês nesse vídeo. Pegar skins case hardened. Vou tentar pegar uma survival, né? 33%. Não veio. Vou tentar survival de novo. É nossa. É nossa. É nossa. Tá, peguei uma survival pra vocês. Já vou solicitar ela aqui. Vou pegar também uma classic. 70 doll. Oi, meu amigo. Coração tá milhão até agora. Agora é nossa. Agora é nossa. Agora é nossa. Ai, 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 ai. Essa classic não quer vir oficial. É nossa. Agora é nossa. Ou, agora ninguém tira. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom pra caralho. Pegamos aqui a survival e depois a gente pega a classic. Na hora que eu pegar, aceitar e tal. Chegou. Aqui, ó. Veterana de guerra. Eu não vou nem ver, velho. Eu só vou aceitar. Não vou nem ver. Já aceitei pra vocês aqui. E agora, voltando aqui, dando um ok. Eu já pego a outra. Vamos ver como é que ela tá. Ó. Tá bom. Pra vocês, de graça, guys. De graça. Pra participar desse sorteio, dessa faca, guys. Ela vale 700 reais. É só você deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. E deixar um comentário. Pronto. De tão feliz que eu tô, é só isso aí que vocês precisam fazer. Já vamos pegar aqui também a classic. Ih, a classic não tá disponível. Mas dá pra pegar uma flip. Ok. A flip é god. A flip é god. Tá aberto aqui até agora. Tá a troca concluída. Voltou a flipzinha. Hum, vamos ter que escolher outra. Ah, vamos pegar outra case herni de survival mesmo. Duas facas pra vocês. Independente da faca que for, tá valendo demais, velho. Chegou uma nova notificação de troca. Essa daqui veio bem desgastada. Já vamos aceitar também. Ou seja, essas duas facas são de vocês, tá? Vou sortear pra dois comentários aí nesse vídeo. E pra participar do sorteio tem que ser inscrito no canal, tem que ter dado like no vídeo e tem que ter comentário. Fechou? Beautiful, hein? Essa daqui tá bem escura. Bonita também, mas tá bem escura. Agora essa daqui tá beautiful demais. A primeira, essa daqui é aquela veterana de guerra, ok? Ela realmente tem bastante dourado, tem bastante azul. Porém, como ela tá bem escura, não dá pra ver muito bem. O brilho dela, né? Tá sem brilho nenhum. E a segunda, ó... Nossa! Nossa, que faquinha topster, velho. Essa daqui é de respeito, hein? Bom, guys, participem do sorteio, fechou? Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. E fui! Tamo junto, beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho